E o Senhor está te dizendo nessa noite, Ele vai continuar cuidando Ele até aqui cuidou da tua vida, da tua família e vai continuar Oh, aleluias! Não para de ser esse homem adorador Porque o Senhor, Ele vai te ajudar e vai continuar cuidando da tua vida Oh, aleluias! Agora escuta aqui, olha Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Oh, aleluia! Quando o vento está revolto, mas não deve se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Olha, mas prefiro confiar sem entender Olha, eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Estouro pra ti Eu creio em ti Eu creio em ti Oh, aleluias! Espera no Senhor! Aleluias! Agora escuta aqui, olha Quando você sente medo, olha Do teu lado eu estou É bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Olha, nunca, nunca se esqueça Que eu, mas eu posso acalmar E eu sei o tempo certo Da vitória eu te entregar Este tempo é necessário Eu cuido de ti O Senhor está cuidando O Senhor está cuidando Oh, aleluia! O Senhor está cuidando Descansa, descansa Olha Em mim Comece a sorrir Olha o que ele está dizendo Nessa noite O que eu tenho O que ele tem pra ti É bem maior Oh, aleluia! Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Olha Então recebe 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 Um abraço Meu Pois a tua vida Cuido eu Eu cu Do amanhã Do amanhã Do amanhã É o cu Eu quero o vindo da igreja, louvando o nome do Senhor, é o cu É o cu Só mais uma vez Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa em mim Comece a sorrir O Senhor está cuidando de tudo Na minha e na Tua vida Somente creio em nome de Jesus Obrigado